Bom dia pessoal, meu nome é Jussara, eu sou tripulante das urbinhas aéreas e sou uma vitoriosa do câncer de mama. Eu estou aqui para falar para vocês que a informação salvou a minha vida. Eu sabia o que colocar em prática para detectar precocemente essa doença que acomete vários tipos de mulheres. Saibam quais são essas informações que serão exibidas no vídeo agora. Então pessoal, compartilhem essas informações para o máximo de mulheres possível. Então pessoal, eu posso ser um exemplo para todos vocês e saibam que quem se cuida voa mais longe. Boa viagem e obrigado pela atenção.